O Fábio Sanches O Gapa alucinou lá na esquerda Contra-ataque no Brasil de Pelotas Metida de bola Muito forte Deve ter respondido a altura Diogo Oliveira Tenta o contra-ataque Brasil, vai e corta Germano Depois tem uma bolinha Já já vem a informação Tenta chegar ao Londrina com Safira Livre de marcação Nas costas do Alemão Lúcio Flávio Conseguiu o cruzamento no peito do Fábio Sanches Flávio Fez enfiada aqui na esquerda E acabou errando ali O Paulinho Olha o Ederson arrumou dentro da área Tocou pra trás Era pro Tales O Sanches tira Chegou junto com ele o Caio César Fazendo a falta Agora Vitor Moulti Por cobertura Fábio Sanches Vitor Moulti Briga pela bola A sobra é ainda do Vila Canteio cobrado Bola erguida pra área O Havaí se defende Vem Marcos Serrato Fábio Sanches A superioridade numérica do Havaí em campo Serginho Rafael Costa por dentro Antecipa bem Fábio Sanches Agora De graça pro Bahia Que dispara em contra-ataque Tá pedindo o Alano em velocidade Ele e o Renato Cajá É o Alano quem chega antes O time Paranaense Cruzamento pra área Selim primeira participação dele no jogo Léo Toque de primeira Toque pro Itamar de primeira Igor Bozel Chegou com perigo Londrina Bola erguida pra área Foi lá em cima o Fábio Sanches Primeira do Hugo Pro Joaze Avança pelo lado direito O time do Náutico Rony Cruzamento rasteiro Vinha pro Hugo Consumindo a terceira colocação Na competição Tá no G4 Vai indo a 52 pontos Vila Nova vai chegando A décima posição Mas o Havaí Tá sendo pressionado Neste instante Vitor da Bolte Na batida de falta Lançamento pra área No alto Fábio Sanches Mas entrou bem no jogo Diego Jardel Faz uma função importante Bem Goiás Mais uma Fábio Sanches Vai ao Gava Chegou antes E manda pra frente Procura o Bruno Batata Respondeu lá o Fábio Londrina Tenta chegar no campo De ataque Agora o Londrina Pela direita Lançamento Pro Bruno Batata Na velocidade Chega com ele Lá o Fábio Sanches Saiu bem O Náutico Era pro Rony Fábio Sanches Protegeu Legal Reclamou de uma falta Que teria acontecido Em cima dele O árbitro pediu calma Ele continuou falando Arbitragem Ultimamente Anda muito rigorosa Vai pro campo De ataque No meio Com o Itamar Tem dois jogadores Na marcação Ele não conseguiu dominar Proporcionou A defesa Aí pra você Jogadores À disposição Do técnico Havaiano O Vasco Perdeu pro Brasil De pelotas O Atlético Goianiense Ganhou o clássico Com o Goiás Disparou na liderança Atlético E Vasco Caminhados Havaí E Bahia Ainda ele Joga na frente Acabou de entrar O Gabriel Saciloto 33 anos de idade Faz o cruzamento Pro Rubens A bola não chega Chega isso sim No Romulo Jonathan vai levando O Papão pro ataque Bola esticada Na direita Tentativa do Jobinho Chegou O Romulo Ainda o Vinícius Tentando fazer o cruzamento Bola baixinha Fraquinha Tá valendo na área Jonathan pode jogar a bola Pra trás Tirou a defesa E Marquinhos pra cobrança Perna direita Sempre na direção Do gol Esperando o desvio Marco